Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos vença A diferença é viva Viva a diferença Viva a diferença Qual é o plural de on? É onze, onze, ois Plural de cidadão São muitas multidões Qual é o plural de on? É mona, é dona, zona Plural de cidadão Colega, amiga, irmã Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos vença Qual é o maior plural? É a diversidade A diferença é igual Unidos na igualdade Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos vença A diferença é viva Viva a diferença Viva a diferença Viva, viva, viva A diferença é 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 viva A graça é a diferença, viver é diferente Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença A diferença é viva Viva a diferença Viva a diferença Viva, viva, viva Viva a diferença A diferença Viva a Cazuza Viva a Cátia Hele Caio Fernando Abreu Viva a Lorie F A graça é a diferença A diferença Viva Viva, viva, viva E nada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto